As minhas bandeiras são a defesa do bolso do contribuinte, igualdade de oportunidades e transparência na gestão pública. Eu sou o Napoleão Bernardes, deputado estadual, na vida privada sou advogado, professor universitário na área do direito, na vida pública já fui vereador, prefeito de Blumenau por duas vezes e agora deputado estadual. Eu acredito na pauta da defesa do bolso do contribuinte, porque o brasileiro já paga imposto demais e aqui na Assembleia Legislativa a minha luta e o meu lado é ao lado da sociedade, na defesa do cidadão, na defesa do contribuinte, para que haja justiça tributária em favor de mais competitividade e para que assim as pessoas possam de fato pagar aquilo que é justo e aquilo que é devido. Mas na justa proporção, na correta proporção, tivemos grandes conquistas, limitamos, botamos uma trava em relação ao reajuste anual do IPVA, que agora, no máximo, vai ser reajustado no nível da inflação, evitando absurdos como se viu em 2021, quando a inflação que era de 10%, o IPVA teve um reajuste de 33%, o triplo da inflação, um achar que é o bolso do contribuinte. Através da nossa luta, nós evitamos que os alimentos da cesta básica, aqueles mais essenciais, tivessem um aumento de 41% da noite para o dia, uma conquista em favor da população de Santa Catarina. Eu defendo a igualdade de oportunidades, prova disso foi a nossa luta, pela universidade gratuita, para que cada jovem possa escolher a sua carreira pela sua vocação e não aquilo que o bolso pode pagar, ou não por aquilo que o bolso pode pagar. E o ensino médio, agora técnico, profissionalizante, para todos os alunos da rede pública estadual. E para que a gestão pública dê resultados, é preciso ter transparência na gestão, que também é a nossa bandeira, para que se faça mais com menos. Gestão eficiente é o caminho certo e o passaporte seguro para mais resultados para as pessoas. E você é o nosso convidado para conhecer mais sobre o nosso trabalho, nas nossas redes sociais, arroba Napoleão Bernardes. Legenda Adriana Zanotto